Fala aí rapaziada, meu nome é Jason Moura, estou aqui para falar para vocês um pouquinho de mim, um pouquinho de como eu vim parar aqui no Showball americano. História rápida, eu tinha acabado de ser mandado embora da Portuguesa Santista, e aí meio desanimado do futebol, numa sexta-feira um parceiro meu, o Igão, me ligou e falou, ó, vai ter um teste do Showball americano, vamos lá? Falei, aí Igor, não estou afim não, eu nem sabia o que era o Showball americano, falei, não estou afim não, estou meio desanimado do futebol, estou com 21 anos já. Ele falou, não, por favor, pelo menos me leva lá, você sabe onde é que é, me leva lá. Eu falei, tá bom, eu te levo. Aí chegamos lá no teste no domingo, ele tinha feito a minha inscrição sem eu saber, e estava com um tênis lá para me treinar. Aí eu falei, tá bom, vou treinar. Seis anos depois, estou indo agora para a minha sétima temporada do Showball americano. Foram seis anos de muita luta, mas muita, muita vitória, graças a Deus, muita coisa boa aconteceu. Eu fui o artilheiro, o melhor jogador do campeonato de 2011, 2012, e só tenho a agradecer. Agradecer ao pessoal que me deu essa oportunidade nesse teste, e se não fosse essa oportunidade que eu tive nesse teste, eu talvez não teria o que eu alcancei hoje. E é isso. Valeu, rapaziada. Brigadão. Um abraço. Fica com Deus.